Eu subi na mesa, gente. Ah, aí a gente chegou no dia seguinte, mano, eu não tinha subido só na mesa, eu tinha tacado a farofa de milho na mesa. Ele fingia que era, tipo, confete, a farofa de milho. Ele teve um ponto. Faz isso, você vai contar. Minha bola tá na cabeça. Isso. A gente já gosta de compartilhar, mas tá passando agora, não fiz nada. Não fiz nada. Só que eu tremei. Aí a gente... Um, yeah. And, uh... Where is that? Fortaleza, Fortaleza, acaba de avançar. Vádio, nona rodada do campeonato. Ciclista e atleta. Do homem. Contribui de forma... O café tá tudo inundado. Nesta semana em São Sebastião... Estão os mais abastados. Nas duas... Até lá. Continua assistindo, por favor. Pois não, Chá. Não sei se eu volto aqui hoje, tá? Não. Não. Vamos nos unir e reconstruir o país. Se isso aí vou eu. Chegou a minha vez de entrar em uma universidade pública. Dar o jogo de volta porque vai ser diferente. Eu acredito que o Fortaleza, ele tem... Mesmo empatando essa parte... Sequestradores que não desconfiaram. Eles têm... Esta rua residencial... A Juliana Rosa traz agora informações pra gente sobre essas negociações dos impostos dos combustíveis. Boa noite, Ju. O que tem de novidade? Tudo bom. As fontes do governo me informaram o seguinte... Está acontecendo... É o fruto do vosso ventre. Tudo bem, Tessa? Tudo bem? Boa noite. A competição mais importante com o Campeonato Brasileiro... Chegando... Jogando os braços, jogando os braços pra trás... Indicado, né? Bem no primeiro saque, a revolução veio pra fora. 15 e 40. Chegando um pouco mais à frente, né? Na Europa League, quanto na Conference, um... Strintear tudo o que aconteceu em cada um dos confrontos. Tem aí jogos da... Resultados dos primeiros confrontos. Morales... 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 Música... Now, folks... 23 NBA... Siga ...junto com ele, além do Pablos ...do nada, o Fluminense disse Marcelo volta pra casa Quando o Twitter Tricolor postou a frase A hora de voltar chegou Com a cara do Marcelo A loja oficial do Fluminense Nas Laranjeiras bombou E vai ficar assim Nos próximos dias e meses Os vendedores Lalo e Leonardo Trabalhando quase o tempo inteiro Para colocar nas costas Deixar o montão pronto já Particularmente aí é o melhor ...leão Lazzarone Mas o Fluminense enfim vai voltar a entrar em campo O adversário é a portuguesa Pela nona rodada Da Taça Guanabara A equipe da Ilha do Governador ...e tentado se preparar muito bem Vai terminar o primeiro round ...e anche dagli arti seleccionati ...volta aqui atrás no Kahneman Pepe se apresenta ali pelo meio Carmacho também Bola volta no Pepe Carmacho com o Pepe ...e ... ... Eu vou montar o hambúrguer Vou montar a mão ... ... Você deve estar pensando Como eu... ... ...escondida na própria estrutura da mala É muito Vamos lá O estilo é o estilo ... ... ... ... Esporte Campeões, onde Que tem como denominador comum aí Esse é o envelhecimento Elas estejam presas Imagina Tudo sobre o meu carro Porque os primeiros carros Brooklyn, Nova York Virar estrela O da minha avó e mais a O nacional de reconhecimento Mesmo dentro do mundo Com certeza esse não é o caso O capitão é multidão Se alguma coisa estiver errada Com certo Nosso último mas Normal Normal Que tinha corrido com o Exclusiva também quiser ficar lá na outra pousada Eu não tenho Mas Jogar gol Pros meus faz todo Cuidado E tá bem Com Não é possível Como ela deu a volta no planeta tão rápido assim Essa pirralha é mesmo uma personagem de comédia sem sombra de dúvidas O senso comum não se aplica a ela Eu não tenho como ganhar contra o estilo de luta das comédias Nesse caso Olha um alienígena Alienígena? O que achou dessa? Tornou todos nós mais duros Nada Como assim? Para onde? Eu nunca sei Deve tá tramando Quero dizer que Entre a 15 e a 16 E ela vamos passar o dia inteiro no spa Oh Oh Demais Demais Passo no papai O que são aquelas coisas? O que? De que planeta você E o segundo gol E você alguma novidade? O pescoço dela foi quebrado Opa O que foi? É muito radical Tem problema se eu te mostrar? Se me poupar o outro O comportamento dela com você Eu não lembro de ser tão ruim assim Eu lembro Você tava envolvido demais pra ver Você tinha um agulzinho naquela época Não acho que eu tinha Ah Cannon Você entrevistou você mesmo Exigiu que os dois fossem pagos Como é que o canal E eu falei pra eles Que elas queimaram no ensino Tá parecendo uma tartaruga E eu tô falando Vai Vai Pena cinco reais Comprando este título Você pode São Paulo Dá sorte Sua felicidade Instituto Ronald McDonald Ele deixou esse endereço Quando se inscreveu Desculpe Grupos de discussão Onde E tudo mais Essa referência Pra mim é bem boa Porque Ele acha que a vida dele Vai pra A diferença entre Fora pra ficar? Fica lá onde eu tô ficando Minha comadre Fica lá onde eu tô ficando Minha comadre Comadre Seu mesmo é só um nome bonitinho São só verduras ricas em calços Seu Do feio Any part of that Filma É, eu acho que sim. Sai, bora! Sai, bora! Qual é? Vai me assaltar. Sai, bora! Ele tá comigo. Temos que conversar. Temos? Eu tava esperando pra ver quem abriria essa caixa de correio. Você se meteu numa baita história. Histórias como essa metem medo. E eles têm medo do medo. Eu não tenho medo do medo. Eu vou... Pensa que vou atrás dele agora e está certo. Eles... Você está bem? Aqui, querida, você tá... Falto aqui a pouca quantidade de oxigênio. Muito comum nos visitantes. Ela vai ficar bem. Fala mais sobre o nosso candidato. Bem, Cacilho tem muita história, muitas ligações ruins. Então o serviço aqui é basicamente pegar o candidato que o eleitorado não gosta, renomear... E depois vendê-lo, vendê-lo e vendê-lo. Não deve ser muito difícil. Olha só esses camelos. Não são camelos, são lhamas. Olha só, isso aí pra mim parece um canto. O que você tá falando? Os camelos, as lhamas, as alpacas, os camelos, todos da mesma. Não posso colocar minha mala aqui? Sim. Será que a gente pode ir logo? Tá, mas você quer... Esse é o tal do bacon mais... ...entado, nunca consegue imaginar o que vai sair daquela cozinha. Não, eu realmente não entendo nada do que elas estão tipo de fazer. ...nossa casa, que não é mais diferente. Oi, linda. Tudo bem com você, linda? Na cara de forjar um aniversário só para... Por que a dona Alvra fica sempre... Era difícil imaginar que o nosso país poderia ser peça-chave numa negociação entre Rússia e Ucrânia. Agora veio o convite formal do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, para que Lula vá à Ucrânia. O quanto a gente pode realmente participar de um processo... Como é que ele autoriza uma coisa que não é só... Não é só um, vamos dizer... ...e os bombeiros de Minas Gerais que estiveram... ...e os bombeiros... ...obrigados a denunciar os... ...edifícios... ...e as agricultores... ...emão... O que é isso? 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 do Porto Sérgio. E mais tarde, o Milano recebe a Atalanta em San Siro. Em 1979, pode... ...misericórdia. Inclusive, o meu namorado já está de... ...caminho certo. ...caminho certo. ...com o Saviano Abreu, que é porta-voz da ONU para assuntos humanitários e está em Kiev. Saviano, ainda que houvesse um acordo para acabar com essa guerra logo, um cenário benigno, como é que você vê a convivência dos moradores pró-Rússia, principalmente... ... Hoje você tem solução. ... ... ... ... Eu acho que vai fazer... ... 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 Atenção a este cruz. Pudeu ali. Atenção a este cruz. 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 Atenção a este cruz.